Como visto antes, vamos iniciar pelas marcações. Ela começa pela base ela começa pela base tradicional preliminar. Agora vamos fazer um squash nesta aba. E concluir com uma pétala pequena. O que você quer fazer, você pode usar a pétala? É uma espécie de pétala, sabe? Uma espécie de pétala. A espécie de pétala aqui. A espécie de pétala. A espécie de pétala. O que você quer fazer? Pronto, agora é só repetir nesta aba e nestas duas abas. Pronto, agora é só repetir. Pronto, agora é só repetir. E por fim, o último lado que sobrou. Pronto, agora é só repetir. Pronto, agora é só repetir. Pronto, agora é só repetir.